Olá, amigos viajantes! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho do litoral norte de João Pessoa. E esse passeio eu fiz de bug, eu vou colocar o telefone do bugueiro aqui embaixo, até para vocês pagarem mais barato, e o bugueiro é bom. Pode ter certeza que ele é bom. Eu vou dividir em três partes. Por que em três partes? Porque esse vídeo, praticamente, eu gravei o dia inteiro. Então, para o vídeo também não se estender muito, eu vou dividir em três partes. E o que a gente vai conhecer hoje? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da travessia, e um pouquinho desse rio que fica em costinha, que é muito bacana. Mas também não pode demorar muito, né? Mas eu tomei um banhozinho, tirei umas fotos bem legais. E vamos conhecer também um dos patrimônios mais importantes historicamente, que é a igreja da Nossa Senhora da Guia, que é bem bacana, e o diferencial é que, pelo menos, eu nunca tinha visto, né? Tem um cemitério de frente, que antigamente falava que o cemitério de frente você ficaria mais perto de Deus. É bem legal. Galera, vamos lá, vamos se inscrever. Pô, dá essa força aí. Dá seu joinha, se inscreve, compartilha no WhatsApp, Facebook, no Twitter, para ajudar o nosso canal, né? Crescer cada dia mais. Tá ok? Vamos lá, dá essa força. Estou aguardando você, hein? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí